Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez o comparativo entre Motorola One Zoom versus Moto G8 Plus. Recém-lançado, dois smartphones na verdade de novo. Quem diria que a Motorola lançar tanto aparelho assim, que vai virando uma Samsung da vida. Antes era a linha G, linha Z, linha E, acabou agora a linha One com vários aparelhos. Motorola One Zoom é um dos melhores, acho que é o mais próximo da linha Z que não veio para o Brasil esse ano. É um aparelho realmente muito bom, tem uma tela AMOLED, tem um leitor de impressão digital direto na tela, o que é bem legal. A gente vai comentar as suas principais diferenças, ainda mais que os dois tem praticamente o mesmo preço. Moto G8 Plus foi lançado por R$ 1.799, se não me engano, ou R$ 699. Claro que hoje você já encontra mais barato, assim como a Motorola One Zoom que foi lançada por mais de R$ 2.000, você já consegue encontrar na faixa de R$ 1.700, R$ 1.600, até menos, depende de quando você está vendo esse vídeo. Confere, eu vou deixar os links aí na descrição, se você se interessar por qualquer um dos dois. E vamos começar com o design. Design é algo que vai o gosto, não é eu que vou escolher e eu vou falar que é mais bonito. Claro que o Motorola One Zoom trouxe o visual mais único, assim, o Moto G8 Plus fugiu um pouco do design da Motorola, daquela tampa de bueiro aqui atrás que a gente estava acostumado, enfim, ficou um design padrão que muitos smartphones têm. Agora o Motorola One Zoom pegou um design bem diferente e único, que eu achei bem bonito, parece um aço escovado aqui atrás, pelo menos nessa cor aqui, eu achei bem legal, achei que ficou bem bonito. Além do mais, ele tem um LED aqui atrás, que quando eu acendo, ele acende o LED. Então, se eu acender a tela do celular, ele acende o LED. Apaguei a tela, apagou o LED e se eu acender a tela, acende o LED, bem na logo da Motorola. Ficou muito show, muito show isso daí. É um detalhe, mas faz bastante diferença, é bem bacana, pô, tem um LED e tal, enfim, você pode colocar ali para ele acender quando tiver notificações, ele está ali na mesa e você vê aceso, define quando ele acende ou não, é bem legal. Um destaque que funciona. Vocês repararam que tem mais câmeras também, como o próprio nome já disse, mas eu vou fazer o comparativo porque a gente tem basicamente quatro câmeras quase nos dois, né? Aqui tem três câmeras e aqui tem quatro. Então, dá para fazer um comparativo legal, o preço está quase a mesma coisa e vai te ajudar na hora de escolher um aparelho. Vamos começar com o design, como eu falei para vocês, na estética. Os dois sentados para fone de ouvido, no Moto G8 fica aqui em cima e o Motorola One Zoom fica na parte de baixo, junto com o USB tipo C e o Moto G8 Plus, o USB tipo C na parte de baixo. O alto-falante do Motorola One Zoom fica na parte de cima, junto com a sua bandeja... Olha a polícia. E no Moto G8 Plus a bandeja fica na lateral. Algo que muita gente vai notar, já dá para saber que o Moto One Zoom não tem alto-falante estéreo, porque ele tem o alto-falante aqui em cima e quando o estéreo sai em cima e embaixo, ele já fica aqui em cima junto com o alto-falante de ligação também, então não tem o alto-falante estéreo. E algo legal que tem no Moto G8 Plus é o alto-falante estéreo. A qualidade de áudio é boa aqui, é boa, só que no Moto G8 tem uma sensação bem melhor, principalmente quando você está jogando, fazendo alguma coisa que você tampa aqui embaixo, o áudio continua saindo aqui em cima, ou se você apoia o celular assim, é outra coisa. O áudio estéreo é muito bom, então já é um ponto para o Moto G8 Plus. Agora vamos falar da tela. A tela, os dois têm quase o mesmo tamanho de tela, um notch ali em formato de gota, realmente é difícil perceber diferença em tamanho de borda, eu acho que é realmente a mesma coisa, os dois notch e tudo mais. São duas telas quase o mesmo tamanho, 6.4 polegadas, 6.3, mais ou menos os dois, então é bem parecido o tamanho de tela. A diferença fica na qualidade da tela. No Moto G8 Plus a gente tem uma tela IPS, uma tela normal, sem nada de mais, com cores boas, vem vibrantes e tudo mais. Mas no Motorola One Zoom é um Motorola com uma tela OLED, que é muito melhor. A gente tem, por exemplo, o modo Always On Display, onde a tela fica acesa, mostrando notificações e tudo mais, e economiza bateria. Claro que dá para ter esse modo na tela IPS, porém a tela fica toda acesa na tela IPS e consome muito, muito mais bateria, além de ter uma qualidade melhor. Aqui na AMOLED, claro, não tem uma definição de a AMOLED a qualidade é melhor, não. Vai também do seu gosto, você achar, eu acho que o IPS é melhor para a minha visão, enfim, vai depender do seu gosto também, mas a qualidade realmente acaba sendo melhor. Os pretos são realmente pretos. Onde é preto, está apagado, está economizando bateria, isso ajuda bastante e ainda permite ter um leitor digital na tela, que funciona muito bem e não é um leitor ruim. Eu sempre digo, quando é um aparelho que tem leitor digital na tela, uma tecnologia nova, não tem ainda em todos os aparelhos, que seja um que funcione bem, eficiente, pois tem aparelhos de entradas que tem leitor digital na tela, que é muito ruim, compensa ter um leitor convencional na parte de trás do aparelho, que funcione bem. Então, eu prefiro leitor digital na tela desse que funcione bem. E o do Motorola 1 Zoom funciona bem, o Moto G8 tem o leitor aqui na parte de trás, também é rápido, acaba sendo, acho que quase a mesma velocidade, mesmo sendo na tela, aqui é bem rápido também. Então, vai da sua escolha, se você quiser uma tecnologia nova, um leitor normal na parte de trás, e aqui funciona bem também. Então, você vai ter uma qualidade legal, quando você estiver assistindo, consumindo mídia, é uma tela realmente melhor do que a do Moto G8 Plus, eu iria com certeza de uma tela OLED ou AMOLED, do que uma tela IPS. Então, vale a sua escolha também. E as duas telas também são Full HD. Outra diferença também fica no desempenho. No Motorola 1 Zoom, a gente tem o Snapdragon 675, 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Então, é um armazenamento maior do que o Moto G8 Plus. E o Moto G8 Plus tem o Snapdragon 665, um processador um pouquinho mais fraco, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Então, aqui você tem o dobro de armazenamento, e um processador ainda melhor. Então, se tiver quase o mesmo preço, o Motorola 1 Zoom também é uma boa escolha, pois ele tem uma tela melhor e um processador ainda melhor do que o do Moto G8 Plus. Claro, nos dois você vai conseguir rodar tudo tranquilamente, qualquer jogo da Play Store. Eu consegui jogar nos dois, aqui eu estarei em bastante jogos pesados, estarei o Asphalt 9, Call of Duty, enfim, os jogos mais pesados da Play Store, e consegui rodar de boa, sem esquentar a cabeça. A pontuação do AnTuTu também foi bem parecida. No Motorola 1 Zoom, a gente teve na faixa de 160 mil pontos nos dois, na verdade. Então, mesmo o processador sendo diferente, a pontuação deu quase igual. Para quem gosta de ver teste de benchmark, está aí a pontuação, 160 mil pontos praticamente para os dois. Mas mesmo assim, você tem um pouco mais de potência aqui no Motorola 1 Zoom, pois ele tem um processador um pouquinho mais potente. Então, é basicamente isso. No hardware, você vai rodar tudo tranquilamente, entre um e outro, para usar tarefas normais, jogos, vai conseguir rodar tudo de boa. Claro, não nenhum top de linha, nenhum processador top de linha, mas a gente sabe que a gente não precisa disso. Um processador intermediário, como a série 600, já dá conta de rodar tudo tranquilamente na Play Store. Outra diferença também fica nas câmeras. Como o Motorola 1 Zoom tem quatro câmeras, ele já tem uma câmera mais do que o Moto G8 Plus. Assim, câmeras principais, 48 megapixels. Vocês estão vendo as comparações de fotos, são meio que parecida a qualidade. O Motorola 1 Zoom ainda se sai um pouco melhor e tem a vantagem aí da câmera de zoom. Então, os dois têm câmeras de 48 megapixels, os dois têm uma lente grande-angular de 16 megapixels, e os dois têm uma câmera para auxiliar no modo retrato de 5 megapixels, e a câmera a mais também, que tem aqui no Motorola 1 Zoom, é uma câmera telephoto de 8 megapixels. Ou seja, você consegue dar um zoom, ter uma qualidade melhor, mesmo tirando com uma distância mais longa. E mesmo os dois tendo câmeras grande-angular, algo que eu não gostei muito no Moto G8 Plus, é que quando você vai tirar uma foto usando a lente angular, você não consegue, você não tem a opção de usar a câmera para tirar foto. Você simplesmente pode filmar com a lente grande-angular, segurando o celular em pé, ele grava o vídeo deitado, só que você segura em pé, é legal, meio que estilo Motorola 1 Action, mas, enfim, você não consegue tirar foto. Você consegue tirar foto quando está rodando o vídeo. Então, imagina, ah, vou tirar uma foto aqui, vou usar minha lente grande-angular. Você teria que iniciar um vídeo, para daí você poder tirar uma foto. Bem complicado. Pode ser que a Motorola atualize isso, corrija isso no software, libere ali o botãozinho simples para você simplesmente clicar e tirar uma foto, como é possível aqui no Motorola One Zoom. Seria bem mais fácil, você simplesmente abrir a sua câmera e mudar ali para o modo wide e tirar uma foto. Infelizmente, você não pode aqui no Moto G8 Plus. E ainda você tem a vontade de ter uma câmera a mais na lente macro, para você tirar fotos, dar um zoom sem perder a qualidade. Então, isso é muito, muito bacana também. E a qualidade ainda é um pouco melhor aqui no Motorola One Zoom. Mas, realmente, câmera wide, só para filmar, Motorola, não sei, poderia realmente colocar já uma opção ali para você tirar foto nativa. Não sei como seria com outros aplicativos, mas se você comprar o Moto G8 Plus e for tirar uma foto com a câmera wide, você tem que gravar um vídeo primeiro. E os dois filmam em 4K. A câmera frontal do Moto G8 Plus é uma câmera de 20 megapixels contra uma de 25 megapixels do Motorola One Zoom. A qualidade vocês estão vendo aí. E tirando essas diferenças, os dois aparelhos são bem parecidos. Tem praticamente as mesmas tecnologias, os dois tem NFC, os dois tem um carregamento rápido, os dois tem 4.000 mAh de bateria. Assim, nos testes de bateria, dá para passar o dia todo com qualquer um dos dois, mesmo usando bastante o aparelho. Assim, são um dos melhores que você achar no mercado. Vai ser uma bateria de 4.000 mAh para um aparelho que vai te entregar tudo de bom, além de uma bateria boa. Claro, tem aqueles aparelhos que tem 5.000 mAh de bateria, 6.000, mas o foco é realmente só na bateria. Você vai ver o processador dele não é tão bom, ou a tela não é tão boa. Então, aqui você tem tudo de bom, assim, que dá para você fazer tudo, jogar, consumir mídia, enfim, trabalhar com o aparelho, filmar, tirar boas fotos e mesmo assim ter uma bateria que dura o dia todo. 4.000 mAh, deu para o gasto tanto em um quanto em outro. Então, a diferença fica realmente naquilo que a gente comentou. Motorola One Zoom, a gente tem uma tela AMOLED, tem câmeras melhores, tem uma câmera a mais contra o Moto G8 Plus, que traz aqui um custo talvez um pouco mais baixo, nem tanta diferença assim, e um alto-falante estéreo, uma câmera que não dá para tirar foto com a câmera wide, então isso eu acho que é uma desvantagem também, e é um ponto também para o Motorola One Zoom. Comenta aí o que você achou do comparativo, mostrei mais ou menos a semelhança entre um e outro, já usei bastante o Moto G8 Plus, já usei o Motorola One Zoom, assim, são realmente aparelhos bem semelhantes. O que você vai mais notar realmente é o leitor digital na tela, que você vai usar bastante, quando você tirar o celular do bolso, mas quando eu uso o aparelho, sabe, você não fica olhando a parte de trás, ah tá, o LED é legal, mas é legal para quando as pessoas veem, você não fica realmente olhando o LED aqui atrás, é legal para mostrar, o Moto G8 Plus também tem um design legal, tem outras cores, tem meio que um degradê, fica uma cor escura, porém não é um design mais super único da Motorola, como o Motorola One Zoom, ficou com um design bem bacana. Comenta aí qual dos dois vocês acharam legal, tem link dos dois aí na descrição, na usabilidade deu para fazer tudo com os dois, tranquilamente que eu falei para vocês, tem vídeos separados também, de alguns dias usando o Moto Motorola One Zoom, usando o Moto G8 Plus, confere aqui no canal, deixa o like, comenta uma sugestão de um próximo vídeo, e é isso aí galera, valeu!